Fala galerinha Geek, tudo bem com vocês? Laisley, aqui no canal Todas Geek, hoje o vídeo é um vídeo especial porque eu trouxe um dublador que vocês já ouviram bastante em filmes, em séries, então vocês vão reconhecer a voz dele, é o Lorenzo Tarantelli, é Tarantelli né que fala né Lorenzo? É isso mesmo, Lorenzo Tarantelli. E fala mais um pouquinho, só para o pessoal tentar, ah, nem adianta eu tentar fazer suspense que já vai estar tudo no título do vídeo. É. Ele já fez muito filme e série, é o nosso Young Sheldon brasileiro. É isso aí pessoal, sou Young Sheldon, dublo também em Tooth Dog Paws da Disney Junior, dublo em Bird Box, Morby da Netflix, Raia e o Última Dragão que estreou agora, dia, sábado, domingo, dia 5 isso, nossa o filme está excelente. Inclusive já vai uma dica aí para vocês pessoal então, né? Olha, fim de semana. Já gosto que você já vem com dica já. Bom, eu quero te fazer uma pergunta, porque você tem 12 anos, certo? Acertei sua idade, porque a gente já conversou bastante. E quando que você descobriu que você queria ser dublador, eu sei que você é ator, eu sei que você canta, eu sei que você faz muita coisa, mas por que a dublagem? Olha, primeiro veio o teatro, então se não fosse o teatro eu acho que a dublagem não viria, porque assim, no teatro em 2017 teve o Les Miserables, que é um musical da Brother que teve, foi o meu primeiro musical. E desse musical, um dia, uma moça de uma empresa de dublagem foi me assistir e quando ela me via, ela falou, olha, ele tem voz, ele vai conseguir, vamos chamar ele para fazer um registro. Aí eles me chamaram, e aí foi o meu primeiro personagem, foi o Holy, lá em 2017, Pump Dog Pause. Estou tão animado para dividir com os filhotinhos na creche, vão adorar mastigar isso. Então eu estou dublando ele até hoje, a gente está na quarta temporada, quase indo para a quinta já. Aí eu falei, vou ser dublador, que eu gostei, e é isso. E me diz uma coisa, porque essa área artística é uma área que tem pouco incentivo, né? E eu já conversei bastante com a sua mãe, já... Já bateram um papo. Já bateram um papo. E me diz uma coisa, ela te apoia bastante, ela, seu pai, como que é? Nossa, graças a Deus, sim. Eles sempre me apoiam, sempre me ajudam. Minha mãe é a maior diretora. Às vezes eu estou cantando lá e ela, olha essa nota, olha não sei o quê. E você faz, você já fez escola de rock, né? Agora falando de teatro. Sim. Os Miseráveis, e você assistiu Escola de Rock, o filme? Eu assisti. Antes, quando eu fiquei sabendo que ia ter um musical para me preparar tudo, que teve até um preparatório e tudo, eu assisti o filme, acho que umas vezes, como ele chama? O ator principal. O Jack Black. Jack Black, nossa, adoro esse ator. Você já deve fazer bastante preparação vocal, porque você canta, você dubla, você usa bastante sua voz. E você sente que sua voz mudou bastante? Porque você, com 12 anos, provavelmente sua voz ainda vai mudar mais, né? Sim. Olha, vendo alguns vídeos meus, que eu tenho vídeo até hoje, né? Eu começando lá em 2015, 16. E olha, eu acho que minha voz mudou bastante. Mas eu ainda não estou na mudança de voz. Então, ainda não está assim, sabe? Que demora isso para acontecer. Eu queria que não acontecesse, que ficasse assim. Vai que, né? Mas ainda tem alguns anos de role, né? Ainda tem alguns anos de role. Seu personagem favorito que você dublou. Olha, falando agora sinceramente mesmo, agora analisando, é o bom do Raya e Último Dragão. Então, eu vi o filme e fiquei assim, nossa, porque quando você está gravando lá, é uma coisa. Quando você assiste pronto, com cria sonora, com os outros personagens e tudo assim, aí é outra coisa, né? Você liga para spoiler? Porque provavelmente você deve ver muito spoiler, né? Antes de sair as coisas. Nossa, muito spoiler. Olha, tem uma série que eu não posso falar ainda, mas ela está por vir. Que era uma série que eu queria muito assistir. Só que aí eu falei, nossa, eu peguei essa série super legal, que eu já estava vendo no Google que ela ia lançar. Aí eu falei, não acredito. Eu vou tentar só gravar aqui mesmo, dar um up na minha mente e falar, vou esquecer de tudo isso, para na hora de assistir eu lembrar de tudo. Não lembrar de nada, na verdade. Ai, estou curiosa para eu saber qual que é essa série. Quando sair, provavelmente você vai contar qual que é. Tá bom, eu te aviso. E qual que é o seu dublador inspiração? Wendell Bezerra, adoro ele, o dublador, né? Adoro. Não nem fala nada. Bob Esponja, Robert Pattinson. Nossa senhora, eu gosto bastante dele. Eu também gosto bastante do Sérgio Cantu, que é o que dublou o Sheldon adulto. Ele me ajudou bastante no começo. Teve até uma... No começo eu ainda estava pegando o jeito do Sheldon, que é mais difícil. E aí ele sempre dava dicas das pronúncias que tinham no The Big Bang Theory original. O adulto. É, o adulto. E aí ele falava uns nomes que ele falava, ele sempre ajudava. Então eu gosto também bastante dele. E o outro que eu também gosto bastante é o Junior Nanette, que ele faz games, tudo. E eu gosto bastante dele também. Ah, você falou agora do Sheldon. Eu tenho uma pergunta que me mandaram. É uma pergunta do Luke, do Minha Vida É Uma Série. Ele mandou assim, ó. Pergunta pra ele. Vou até ler aqui pra você. Se a dublagem do Sheldon adulto no Brasil influenciou ou interferiu de alguma forma que você dubla o Sheldinho. Ele colocou o Sheldinho aqui. Sheldinha. Olha, foi até uma ajuda que teve. Porque o meu diretor, Diego Lima, um diretor super legal, ele também é uma inspiração. Ele que me ajudou a dublar. E acho que hoje eu sou assim por causa dele também. Eu gosto muito dele. E eu acho que o Sheldon influenciou o Sérgio Cantu, o Sheldon adulto. Porque, assim, ele, por exemplo, a gente não sabia a pronúncia. Ele ajudava, ele dava dicas da maneira como o Sheldon falava, das entonações dele. Porque é complicado, né? O Sheldon é todo, né? Ele é um personagem diferenciado. É, diferenciado. E aí ele, como já tá na, sei lá qual temporada já tá, há anos ele dubla. Então ele já tava craque. Aí ele falou, vou ensinar ele. E aí ele me ajudou, assim, no comecinho. Aí depois eu peguei o jeito. Aí ficou super mais tranquilo, assim. E depois ficou tranquilinho. Ai, que bom. E a gente tá feliz. Porque eu gosto da sua voz, dublando o Sheldon. Ah, que bom. Eu adoro. Obrigada. Agora a próxima pergunta. Ah, manda um abraço pra ele que fez a pergunta, tá? Ah, vou deixar. Ele vai super curtir. Porque ele faz bastante vídeo de Sheldon. De Young Sheldon. Ah, legal. Então, ó, um joinha pra ele. Mas eu vou aparecer no canal 7. A peça que você mais gostou de fazer. Você já fez bastante peça, né? Eu acho que foi a Escola do Rock. Por quê? Porque, assim, a Escola do Rock, ele era o conjunto das três coisas que eu adoro. Que é atuar, dançar e cantar. Interpretação, atuação e dança. Só que não é aquela dança, aquela coisa toda, sabe? É umas coreografias super legais, bacana. Gostoso de dançar. Então, acho que foram essas três coisas que me fizeram gostar. E também porque tinham muitas crianças e muitos amigos meus. Eu sei que eu tenho até hoje, que a gente vai, acho que, se Deus quiser, até... E agora me diz um filme e uma série que você, assim, gostaria muito de fazer essa dublagem. Do filme é High School Musical. E a série, é uma série muito conhecida, sim, é conhecida, lógico. Eu adoro Stranger Things. Minha série predileta. Ah, a minha também. Nossa, e eu queria muito fazer um personagem, sei lá, tipo, entrar um... Não entrou a Eric, então. Podia entrar um Eric. Exato. Um Eric. Exato. Eu acho que tem super chance, viu? Nossa, tô torcida. Agora, um filme ou série que todo mundo tem que assistir, que você dublou, que você fez o personagem, mas ninguém fala muito, mas você precisa falar assim, olha, assiste daqui, porque é muito bom. Ah, já sei. O Pinóquio, que é a versão... É... Ah, o recente, né? Isso, o recente. Só que o pessoal não fala muito, porque só tá passando no cinema. Isso, né. Com essa coisa de pandemia, tipo, passou batido. Sabe, ah, Pinóquio, legal. Onde você tá passando? Ah, não vi passar, então as pessoas tão deixando passar. Só que eu espero que logo mais, assim, passe em uma sessão da tarde ou em algum canal ou no Nau também pra alugar o filme. Que eu acho que provavelmente logo mais daqui um mês, dois meses. Então é uma dica super boa. Faça o Pinóquio, gente. Então é super divertido, mas é a fábula... Não é a fábula do Pinóquio. É a história mais punk, assim. Não é absurdo, mas... Se não, não vai ter brilho de fada, o Pinóquio... Ah, uhul! Ah, uhul! Aí... Eu tenho mais, sério, sabe? Adorei. Mas é muito legal a... E é um filme diferente, né? De todos os outros que você fez. E falando em filme diferente, porque agora eu vou entrar no drama. Você fez também O Filho do Casal, de História de um Casamento. Ah, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu pesquisei, eu pesquisei. Me conta. Porque é um personagem que tá dentro de um drama, né? Aham, então eu vou te contar. Foi, o mais legal foi que... Vocês não sabem, né? Que é Baste 2. Foi uma gringa gravar comigo. Ela e a diretora. Ela veio da... Ela gravou em quatro países, eu acho. Ela gravou nos Estados Unidos, ela fez a direção. Ela gravou na Itália, na Espanha e no México, eu acho. Ela fez essas quatro versões, foi lá e fez a direção toda. E ela veio pro Brasil e fez comigo. E com outros... Olha que legal. E o mais legal é que ela... Meu, ela é super gentil. Eu tenho até um post lá no Instagram. Aproveitando que é só me siga no Instagram. Segue ele, por favor, tá? Vamos bater os 10K. Se você colocar um L, não vai dar, mas são dois Ls. E ela, tipo, ela super me ajudou, assim, pra entrar no drama. Ela passava as intenções. Porque como ela já tinha feito nos outros países, pra ela era uma coisa assim, ah, mais fácil. Isso aí está tranquilo. E também foi legal porque ela... Ah, sei lá, ela contou. Ela contou toda a história, todo o processo. E isso não é toda a dublagem que tem, né? Sim, sim. Então, sei bastante. Porque ele não aparece tanto, assim, mas ele está no meio do drama. Tipo, os pais estão brigando. E ele lá, tipo, só queria almoçar. Sabe, assim, tipo... É bem bonita a história. Você chegou a assistir ele todo? Depois você dublou? Cheguei, cheguei. Faz tempo já. Acho que foi pequena que foi. Fez 29, né? Antes de eu ir pra parte final, me diz uma coisa. Você assiste todos os filmes e séries que você dubla? Não. Assim, de verdade. Ah, tipo... A maioria eu assisto, mas, por exemplo... Tipo, não dá pra ver todos os episódios de Papi Dog. É, isso. Por exemplo, eu, tipo, sábado, acordo e tá lá. Dizendo em Júnior, aí eu coloco pra ouvir. Aí eu, ah, que legal tudo. Aí passa um episódio, aí eu tiro, entendeu? O Sheldon. O Sheldon também. O Sheldon eu até que vi. Eu vi até no avião, uma vez que eu fui viajar. Aí tinha lá no negocinho do avião. Foi uma legal. Caramba, você se viu no avião. Eu vi no avião, né? Eita. Aí eu falei, nossa, foi um avião. Todo mundo aqui. Eu olhava pro lado, tinha outras pessoas. Falei, não. Assim, olha que legal. Bom demais. Pra gente finalizar. Queria pedir duas frases pra você. Uma de Young Sheldon. E uma de Raya. Vamos fazer a primeira do Bum, que é melhor. Vamos. Fecha com chave de ouro, né? Com o Sheldon. Show. Bem melhor. Vai fazer do Bum. Bem-vindas ao mundialmente famoso Camarão Emporio. Meu nome é Bum e lhes atenderei hoje. Gostariam de ouvir os nossos bestiais do dia? Temos Camarão e temos Condi. Temos o Condi de Camarão que não vacila. Adorei. Cara, você decorou mesmo essa frase? Eu decorei, porque você não sabe como foi difícil pra fazer ela. Porque eu não acertava em tornação. A gente ficou, tipo... Nossa, essa frase... Eu lembro, porque eu assisti o filme também, esse fim de semana. E a gente se empacou nessa frase. Porque eu enrolava a língua, porque ele fala mó rápido, né? Ele, tipo, chega... E aí, tudo bem? É, ele é um personagem muito legal. É, então, ele é todo agitadão. Gente, sério, eu assisto aqui. Fica aí a dica, Raia. Melhor coisa. Premium e dia 13 estreia pra todo mundo gratuitamente. Mas quem quiser assistir antes, pode comprar no Disney+. Pode assistir. Isso, pessoal. Agora a frase de Ian Sheldon. Qual que é que você separou? Aquele cara da NASA me tratou com uma criança e pretendo provar que ele está errado. Aquele cara da NASA me tratou com uma criança e pretendo provar que ele está errado. Ah, perfeito. No seu maravilhoso de prima. Ah, eu vou fazer uma frase curtinha, só que ele fala muito. Vozinha. Por favor, vozinha. Ele fala toda hora da vozinha, né? É muito bom. Lourenço, brigadão, viu? Olha, você é gente boa. Acho que foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz. Ah, eu também adorei. Foi super divertido falar, né? Naquela coisa que fica... Faz essa pergunta, vai, 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 vai. Foi fluido, né? A gente foi falando. E você falou muita coisa que muita gente queria saber. Tenho certeza disso. Então, gente, aproveita. Vai lá no Instagram dele. Segue, porque vocês vão ver muitas novidades, tá bom? E se inscreve no meu canal também, tá bom? Vamos bater a meta aí de 5 mil. É, gente. Comenta aqui embaixo. Façam perguntas pra ele. Enche o saco do Lourenço, tá bom? É, gente. Aí vocês aproveitam. Olha que especial. Vocês vão lá no Instagram. Me seguem. Arroba Lourenço Tarentelli com dois L's. Aí vocês vão lá no direct. E nas duas perguntas que vocês quiserem. Se quiser, eu gravo um áudio pra vocês. Com a voz do Sheldon. Falando seu nome. Aí, ó. Então é isso, gente. Obrigada, viu, Lourenço? Um beijo. Um beijo pra Larissa também, tá bom? Dona Larissa. Ah, tá bom. Pode deixar. Tchau. Tchau.